Beleza, calando de volta. Então pessoal, eu tinha prometido que não faria mais vídeos sobre Dominations de gameplays, etc. E realmente eu não faria. Só que o que que acontece? Eu parei de jogar esse jogo, um dos principais motivos, se não o maior motivo, foi a questão das falhas de segurança no jogo, hackers, certo? Porque isso aí atrapalha muito o gameplay, sabe? É desestimulante. Você vê um jogador tendo muito progresso sem esforço nenhum, só na malandragem. Isso é muito chato. Isso em todos os setores da vida, certo? E por quê? O que que acontece? Antes da aeroespacial ser lançada, você via hackers. Só que depois que ela foi lançada, ficou algo muito mais banalizado e muito mais frequente. E antes era hackers de recursos, basicamente. Agora você vê de construção duplicada, de uma caralhada de coisa, tá certo? Então eu parei de jogar, mas pelo menos assim uma vez por semana, coisa assim de 10 minutos, eu acessava o fórum pra me informar sobre o jogo, ver o que que tava acontecendo. E ontem eu li uma coisa aqui no fórum que realmente me deixou bem triste pelo jogo. Porque eu ainda tenho vontade de jogar esse jogo, vez ou outra eu sinto vontade de baixar de novo, de jogar. Só que não dá, cara. A segurança do jogo não dá, não deixa. Não sabe? Então, o que foi que aconteceu esses dias? Eu li esse post aqui, certo? De um cara reclamando, dizendo que os servidores tinham sido hackeados. E o que que acontece? Se você olhar aí no ranking das alianças, provavelmente ainda tá assim, você vai ver a Ares, a aliança Ares. É uma das primeiras, eu acho que é a segunda. É uma aliança bem antiga, muito forte. São jogadores que gastam muito dinheiro com o jogo. E essa aliança, ela foi hackeada, tá bom? Tá aqui traduzido, com tradução do Google mesmo. Mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem, mas eu vou explicar o que que aconteceu. Um jogador, um usuário chamado Superman, ele entrou, ele apareceu no chat dos caras, certo? Tá aqui a base dele, ó. Tá aqui o cara que fez o post, foi esse Victor. E tá aqui o chat do Superman. Ele entrou na base dos caras, na aliança dos caras, e começou a falar com os caras e postar desafio. O problema é que o Superman não fazia parte da Ares. Ele não tá na Ares. Então, já começa errado por aí. Como é que um cara que não tá na aliança, ele te manda mensagem e ele posta coisas pra você? Só que começou a piorar, cara. Por incrível que pareça, começou a piorar. Esse Superman, quando você olha a base dele, você percebe de cara que se trata de um hacker. Deixa eu mostrar aqui a base do cara. O Victor, ele tirou prints da base do Superman evoluindo. Aqui um dos prints. E aqui o outro print da base dele evoluindo. Olha aqui, ó. Tupando tudo ao mesmo tempo, certo? Lembrando que esse Superman, ele tá supostamente na Ares Atômica. Só que o que esse cara conseguiu fazer? Mesmo sem ele tá na aliança, oficialmente, se o nome dele tá aparecendo na lista, ele puxou uma guerra contra outra aliança. E não... Bastando isso, ele mudou a era de todos os jogadores. Não, mas de boa parte dos jogadores. O segundo cara aqui foi em torno de 10. Mudou esses caras pra era do ferro. Então, aqui embaixo, ó, já tem outro usuário também, da mesma aliança. Ele postou uma print que mostra muito bem isso, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor. Olha aqui, ó. Olha as casinhas aqui, ó. Certo? Se você olha aqui no canto, ó. Iron Age. Olha aqui as tropinhas do cara, ó. Certo? Então, o que que acontece? O cara tava na era espacial e esse usuário, o hacker, o Superman, ele simplesmente voltou a base do cara pra era do ferro. E tá lá até agora. A Nexon não conseguiu resolver. O cara já fez, já reclamou aqui no fórum também. A Nexon falou que tá tentando resolver o problema. Falou que vai fazer uma espécie de backup de como tava a base do cara antes. Só que o cara falou que ele não tava conseguindo entrar no jogo. A Nexon resolveu, mas o Superman foi lá e mudou de novo. Ou seja, não adianta. E se você, por exemplo, você baniu o IP do Superman, ele simplesmente vai lá em outro computador e acessa a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Porque eles não tão conseguindo fechar a porta que esse Superman tá entrando. Inclusive, o Superman já postou ameaças aqui contra os jogadores. Porque os caras postaram, né? Aqui a base dele, ó. Você viu que era 150. Aqui já tá 304, era atômica. Você vê que o cara tem tudo. Tem até bazuca ali, ó. Certo? Então, olha aqui, ó. Olha a base do cara aí, ó. Certo? Como é que tá? E do dia pra noite isso. Certo? Do dia pra noite. Então, cara. Olha aqui, ó. O Superman já postando ameaças aí com o pessoal. Certo? 16 minutos atrás, ó. Ele tava com a medalhazinha aqui de 2 mil medalhas. A insigniazinha de mais ou menos 2 mil medalhas. E 16 minutos depois ele já tava sem insignia nenhuma. Certo? Então, tá aí ele ameaçando os caras, falando que vai perder o palavreado, vai foder os caras de novo. Porque a Nexon não consegue impedir isso. E a Nexon já postou aqui se pronunciando. Tem aqui a mensagem da própria Nexon. Deixa eu procurar aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. Big Rouge, né? Que é a empresa. Nexon é a distribuidora, se eu não me engano. Tá aqui a Big Rouge. Ela já se pronunciou falando que tá tentando resolver, que a equipe tá investigando, mas eles não conseguem fazer nada. Então, bicho, você que gasta seu dinheiro aí, segura, cara. Segura porque o jogo não tá bom pra isso, não. Não tá bom, não. É muito triste, cara, ver esse tipo de coisa, porque tem jogadores, por exemplo, esses jogadores da Ares, que são jogadores muito antigos, que se dedicaram muito ao jogo, inclusive gastaram muito de dinheiro com o jogo. Eu conheço jogadores brasileiros que chegam a gastar mais de mil reais por mês. Por mês. Aí você pensa, ah, o cara é burro, é idiota. Não, é um hobby dele. Ele tinha, ele queria gastar a beleza. Só que aí ele tava investindo o tempo e o dinheiro dele pra simplesmente acontecer esse tipo de coisa que não deveria acontecer nunca, em nenhum jogo, porque esse aqui é um serviço. E o cara paga pelo serviço, ele espera receber o serviço adequado, né? Mas enfim, cara. Tá aí essa falha de segurança. Eu resolvi fazer esse jogo porque tem amigos que ainda jogam. Tem vocês que se inscreveram no meu canal, principalmente porque queriam informações boas aí e informações corretas sobre o jogo, né? Então tá aí a informação pra vocês. Se você tá jogando aí, eu só lamento, né? Mas é o que tem pra hoje. Tá bom? Então, é isso, cara. Tem nem mais o que falar, não. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando, se você gostou do vídeo, né? Se achou informativo, deixa o joinha só pra que o vídeo fique bem positivado e ganhe uma certa relevância entre os conteúdos de Dominations no YouTube. Compartilhe aí com algum amigo seu que talvez jogue também. Comenta lá com ele pra ele ficar sabendo desse problema, tá bom? Não precisa se inscrever porque eu não sei se vou mais fazer vídeo. Provavelmente não. Beleza? Então, é isso. Valeu, falou e até qualquer dia, talvez ou não, sei lá. Tchau.